Olá pessoal, eu sou Edinei Paine e esse é o Jornal Últimas Notícias da TV Cidade Bento. Jornal edição de sexta-feira hoje, dia 30 de julho. Sextou! Dentre os destaques do jornal de hoje estão, setor de eventos tem um fôlego e poderá voltar às atividades na semana que vem. Golpe em cima de golpe. Moradores de Bento Gonçalves já foram lesados em quase meio milhão de reais somente esse ano. Assalto a posto de gasolina em Bento Gonçalves. Acidente de trânsito na Serra do Rio das Antas. Guarda Civil Municipal de Bento Gonçalves tem novo comando. Delegada cumpre mandato de prisão no Residencial Novo Futuro. Os destaques da dupla Grenal com a volta dos torcedores aos estádios. É isso aí, você não viu errado. Volta dos torcedores ao estádio, fique ligado. Pois esses são alguns assuntos que nós iremos abordar hoje no Jornal Últimas Notícias. Na pandemia, o setor mais afetado e o mais pouco ajudado foi o setor de eventos. Mas há uma luz no final do túnel. De acordo com o Gabinete de Crise, as internações vêm caindo de forma gradual, conforme as vacinas vêm sendo aplicadas. É claro, né? Então ontem, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, juntamente com o coordenador do Gabinete de Crise, Marcelo Alves, afirmou que a intenção do governo do Estado é iniciar o processo de liberação de eventos a partir da próxima semana. No entanto, ele está aguardando os resultados do evento teste, que foi realizado aí no domingo passado, dia 25. Evento aí em uma casa noturna com mais de 600 pessoas em Porto Alegre. A flexibilização ocorrerá para todos os tipos de evento, não só aqueles que exigem testagens prévias. Diz o coordenador que serão tomadas todas as medidas para que esses eventos sejam seguros, é claro. Essa é uma notícia que divide opiniões. Mas se fosse no seu ramo de comércio e que o governo tivesse bloqueado você há mais de um ano e meio, o que você teria feito? E se o governo bloqueasse a sua aposentadoria ou benefício, o que você faria nesse caso, por um ano e meio, como o pessoal dos eventos está? Pense bem, né? Pois pimenta nos olhos dos outros é refresco. Vamos passar a falar um pouquinho de esportes. O governo do estado do Rio Grande do Sul já sinalizou a volta dos torcedores aos estádios em Porto Alegre, é isso mesmo. Torcida do Grêmio e do Inter já podem ficar faceira, né? Conforme a situação do evento teste que eu acabei de falar, né? Que foi realizado no domingo numa casa noturna na capital. Nos próximos dias já poderemos ter públicos nos estádios. É claro que ainda será uma liberação parcial, né? Mas já é um começo. Uma próxima reunião para ser batido martelo nesse quesito está marcada para a próxima quarta-feira, dia 4, às 14h, na Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves. De Porto Alegre, aliás, né? Ali será discutido o próximo passo para os eventos e jogos de futebol. Agora vamos falar um pouquinho aí da dupla Grenal. O Grêmio está em penúltimo na tabela e tem enfrentamento amanhã às 21h contra o Bragantino. E o Internacional está em 14º na tabela e amanhã às 20h recebe o Cuiabá no Beira-Rio. Os jogos poderão ser acompanhados pela Sport TV e pelo canal Premiere. Mais um golpe aplicado em Bento Gonçalves e desta vez uma mulher de 58 anos que foi a vítima. Ela recebeu a ligação de um suposto funcionário do banco, onde ele pedia para que a mulher instalasse um novo aplicativo. Então, depois de todos os dados computados, ela foi fazer a verificação de seu saldo e tomou um susto, pois sua conta estava em mais de R$ 2 mil no negativo. Logo, a vítima entrou em contato aí com o banco e tratando aí de travar todos os cartões, né? E depois foi a delegacia registrar essa ocorrência. Em Bento Gonçalves, são inúmeros os golpes aplicados nesses últimos tempos. A maioria das vezes são aplicados a pessoas com uma idade mais avançada, pois os jovens já estão mais por dentro da tecnologia. Então, vamos alertar aí os nossos parentes e amigos para que ninguém mais caia nesses golpes. O provável aplicativo instalado foi uma variação do Ndesk. Sabe aquele aplicativo que você controla o outro computador remotamente? É, foi uma variação desse aplicativo. E já foram registrados na delegacia de Bento Gonçalves quase R$ 500 mil em golpes somente esse ano. Vamos abrir o olho, pessoal! Um jovem de 22 anos foi preso na noite de ontem após passar, após assaltar um posto de combustível na Avenida Oswaldo Aranha. Conforme a brigada militar que atendeu a ocorrência, o criminoso teria entrado na loja de conveniência por volta das 20 horas e levado itens do estabelecimento e de duas clientes que estavam no local. Depois do ocorrido, a brigada militar iniciou as buscas pela região e localizou o criminoso na rua Caxias do Sul, no bairro Glória, com as mesmas descrições obtidas aí pelas vítimas. Durante a revista pessoal, os policiais militares encontraram R$ 224 em dinheiro e, na sequência, em uma lixeira aí próxima foi localizado um simulacro de arma de fogo, um moletom que foi usado no roubo e também uma máscara, que também foi usada nesta ação, né? O jovem foi conduzido à delegacia, onde foi reconhecido pelas vítimas como o autor do roubo. Um acidente de trânsito deixa quatro pessoas feridas no quilômetro 194 da BR-470, na Serra do Rio das Antas, nas proximidades aí da Casa Buco. As vítimas eram ocupantes de uma EcoSport, placas de Ipiranga do Sul, que se envolveu no acidente com uma carreta emplacada em Criciúma, Santa Catarina. Os feridos foram encaminhados pelas equipes do Corpo de Bombeiro, Ambulância da Prefeitura de Nova Araçá e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, para o atendimento médico no Hospital Taquini. O motorista da carreta não se feriu. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para o registro do fato. O trânsito no trecho fluiu normalmente. A Polícia Civil de Bento Gonçalves cumpriu três mandatos na manhã de ontem, no bairro Ouro Verde. A ação faz parte das investigações do assassinato de Rogério Augusto Rodrigues, que foi cometido no dia 15 de julho, no Residencial Novo Futuro. Conforme a delegada Maria Isabel Zerma Machado, três pessoas foram presas em flagrante. Um indivíduo por posse ilegal de arma de fogo, um por tráfico de drogas e um adolescente também por tráfico de drogas. Desses, ainda conforme a delegada, os dois maiores de idade se enquadram como suspeitos do crime. Bom, vamos passar aí para um bloquinho comercial e voltamos em seguida. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilhas, corridas, pilates, yoga, academias, paddle pro, beach tennis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas. Lacoste, Lecoque Sport Life, Natal Fitness, Santuá, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness. Fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping La América. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas, de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido a qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações. O som na medida do seu bom gosto. Estamos de volta com o nosso jornal, que é um oferecimento de Harmony Sonorizações e Natal Fitness. E também JS Computadores, assistência técnica para o seu PC ou notebook. Ligue para o 984-29-6085 e fale com o Jefferson. Lá você será muito bem atendido e com certeza ele resolverá seus problemas informática em dois toques. Ou se não vá até lá, né? Na Isidoro Cavedon 763, no bairro São Roque, Sala 1. Voltando ao nosso jornal. A Guarda Civil Municipal de Bento Gonçalves passa a ter um novo comando. Foi publicado no Diário Oficial de ontem a nomeação de Marcelo Gonçalves como comandante da Guarda Civil Municipal. Murilo Pereira como inspetor-chefe. E o prefeito Diogo Siqueira, acompanhado do vice Amarildo Locatelli e secretário da Segurança, tenente-coronel Paulo César de Carvalho, colocaram as insígmias nos guardas. E o ato aconteceu no Salão Nobre da Prefeitura. Bom, agora vamos falar da imagem que está aqui de fundo do jornal de hoje. É uma obra de arte. Ela é uma obra de arte feita em homenagem ao centenário do Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves, o SIC. A obra é intitulada O Empreendedor. E ela se encontra na Praça das Rosas, em frente à Igreja Cristo Rei, que você está vendo aí ao fundo. A artista dessa belíssima obra é Heloísa Trenhago. Ela foi inaugurada no dia 4 de dezembro de 2014. E está aí, pessoal, uma boa pedida aí para conhecer mais de perto a nossa cidade. Estas foram as informações de hoje do Jornal Últimas Notícias. Com as análises de reportagens de Rosério Baldo, a direção da TV fica a cargo de Carlos Silva e a apresentação de Ednei Paine. Até a próxima edição. Tchau!